O pessoal não aguenta mais onda de violência por lá e preparam nesta segunda-feira, hoje, um protesto na região. Veja na reportagem de Mel Munhoz. Fala, Mel. Foi-se o tempo em que as ruas do subúrbio eram sinônimo de tranquilidade e segurança. Cascadura agora virou reduto de assaltos, até mesmo em plena luz do dia. As ações dos bandidos têm sido tão frequentes que os moradores postam os casos de violência na página da rede social. Devido a essas ocupações da UPP, o que está acontecendo? Os bandidos estão vindo para a rua e estão cometendo vários assaltos. Inclusive, eu, semana passada, eu quase fui assaltada. As mulheres são os principais alvos dos assaltantes. Este comerciante, que prefere não mostrar o rosto, já presenciou várias vítimas. Semana passada teve assaltos aqui. Grande, tem um banco aqui, também foi assaltado aqui do lado. Dois elementos roubou um carro de uma senhora aqui. Bateu, deu tapa na cara dela, tomou o carro. Mas só que eles, por infelicidade deles, bateram com o carro e a população pegou eles. Os dados no bairro são alarmantes. O número de roubos a pedestres em Cascadura teve um aumento de 50%. Só em janeiro e fevereiro deste ano, 300 socorrências foram registradas na delegacia. Meus pais mesmo já foram assaltados 9 horas da manhã. O clima é de medo e cada um toma seus cuidados. Eu fico guardando o telefone para não assaltar e esconder o máximo. Cansados da violência, os moradores colaram um adesivo nesta placa de sinalização. O alerta indica que o local é área de risco. Demonstra indignação do povo, o medo que as pessoas estão sentindo. Além do protesto silencioso, a Associação de Moradores convoca a população para o movimento Cascadura Grita, para pedir paz. A manifestação se dará aqui na Praça Concentração, às 19 horas. E esperamos que todos compareçam. Porque o nosso objetivo vai ser muito mais fácil de ser alcançado num número muito grande com a mobilização das pessoas aqui na praça.